Eu acho que me impede um tempo O vento me acorda molindo nos meus cabelos Eu sinto, parece sua mão me tocando E eu permaneço, feito um tonto Suave ela toca nos meus lábios E faz sua mão um bico Deixa na minha boca Batom vermelho Eu apogo Eu quero mais Eu apogo E quero sempre mais Beijo a minha boca, menina louca Me faz demirar desse amor que eu sinto por ti Me faz, me faz eu voar Nas alturas eu vou controlar Do paraíso é o meu lado que me faz Dessa forma flutuar Um beijo dela As mãos macia Seu corpo Uma braça Me aquecendo Eu fico Perdido nos teus braços Serio Me aquecendo Eu fico perdido Em teus braços Para dizer Meu amor, eu sempre te amo Para dizer Meu amor, eu sempre te amo Para dizer Meu amor, eu sempre te amo Para dizer Que eu vou sempre dizer Desejo Eu desejo Beijar, 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 beijar teus lábio Te abraçar, 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 abraçar teu corpo me ver Com nada, com nada, meu bem, eu te amo sem ter Tudo que é profundo no meu mundo tem você Meu mundo é você, meu mundo é você Você é todo meu mundo, cacete Chocolate